Eu estou no solar dos jovens de ontem aqui na cidade de Porto Ferreira onde iniciou-se uma campanha, campanha esta chamada Campanha Vovô Sequinho e eu converso agora com o presidente da instituição aqui na cidade, o Claudemir Rui Rui, como que foi essa iniciativa e o porquê dela? Foi uma iniciativa das empresas Portofarma e Unifarma que vendo a necessidade da entidade em conseguir essas fraldas gentilmente se ofereceram para que pudesse participar dessa campanha Ela tem tido um resultado muito positivo, a população tem colaborado bastante que nos deixa muito felizes com isso, a gente está conseguindo nosso objetivo angariando essas fraldas para os nossos vovôs Quer dizer, as pessoas adquirem essas fraldas nessas farmácias e fazem a doação aqui para o solar? Exatamente, Osni Essas farmácias também dão uma condição melhor às pessoas que estão comprando essa fralda para que ela possa estar doando para a gente Rui, vamos falar então os endereços dessas farmácias para que as pessoas possam ajudar Nós temos a Portofarma na rua João Salgueiro, no número 830 e também a Unifarma na rua Dona Balbina, no número 575 Essas duas empresas têm colaborado com a entidade Rui, é importante ter a oportunidade de conversar com você já aproveitando essa campanha do vovô sequinho para as pessoas ajudarem o solar para que as pessoas saibam como está o solar hoje, Rui Olha, o solar está abrigando atualmente 32 internos A nossa média é 38, 40 Então nós estamos no momento com 32, mas já com mais 4 pessoas para estar adentrando aqui nas nossas dependências Então a necessidade dela, essa campanha vem de encontro ao uso que eles têm durante o dia porque é um consumo enorme de fraldas e a necessidade, a gente não pode estar deixando de ter essas fraldas para poder atendê-los Então não somente essa campanha de fraldas, mas como também outros produtos que a gente usa aqui faz falta para a gente, porque hoje a entidade sobrevive dessas doações sobrevive da compreensão da população, do carinho para que eles possam estar colaborando E também, uma das coisas que eu poderia dizer aqui O povo de Porto Ferreira é bastante solidário Então o solar ainda existe com essa solidariedade Vamos deixar algumas informações também para a população Por exemplo, o telefone aqui da entidade Caso alguém de Porto Ferreira ou até mesmo pessoas da região que estão acompanhando essa matéria agora Olha, eu gostaria de ajudar o solar lá em Porto Ferreira Como pode ser feito? Olha, nós temos aqui então atendimento aqui no solar Aqui na rua João Colucci E o telefone nosso é 3581-2586 Onde vocês estiverem, que vocês quiserem fazer a doação Se for via correio Ou se for, por exemplo, numa cidade que a gente também tem condições de estar buscando Nós nos dispomos até aí para retirar essas fraldas Fora toda essa parte de doação, de solidariedade, né Rui? Agora chegou dezembro, mês de Natal Você acha também que esse apoio, o apoio das pessoas em vir conhecer o solar Em ter o contato com as pessoas que aqui estão também é importante? É de suma importância que venham visitar Porque os nossos velhinhos, eles sentem a falta do calor humano Então quando nós recebemos as visitas, eles se transformam Porque é alguém pensando neles, é alguém conversando com eles, cuidando deles Então esse calor humano é fundamental para a sobrevivência deles Eu gostaria de aproveitar, reforçar o convite que você fez aí Que venham nos visitar Nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los de coração Para que os nossos velhinhos sintam o seu calor humano Mais uma vez então, Rui, vamos deixar os telefones, os contatos aqui do Solar E o endereço novamente O Solar está localizado na rua João Colucci Aqui na Estância dos Grangeiros, no número 307 O telefone então é 3581-2586 Também quero deixar meu celular disponível Para que qualquer necessidade possa estar entrando em contato É 99784-7007 Obrigado então pelas informações Osni, eu que agradeço por essa oportunidade de estar levando essas informações Obrigado a você pelo carinho para conosco aqui